E aí Meus amores, boa tarde Amanhã já é o sorteio Das makes e das Angelis que tá aí no meu feed Dá tempo ainda vocês irem lá E participarem E amanhã Terá mais promoções Eu vou lançar uma outra promoção Pra gente, tá bom? Um beijo É só seguir as regras que vocês já estão participando E não esqueçam Que tem foto nova no meu feed Tá? No nosso feed Porque esse Instagram aqui não é só meu É nosso É tudo nosso Oi gente, olha só No camarim Adivinha hein Olha Isso aqui não tem carne Especialmente pra você amor Viu? Porque você é vegetariano Gente, a live ficou travando Tive que sair Eu acho que é por conta da internet A internet aqui do hotel não tá boa E aí a live ficou travando Mas eu deixei salvo aí pra vocês E realmente Realmente Eu tô com o rostinho muito magrinho É porque meu marido Sabe? A gente tá trabalhando A gente tá trabalhando tanto Que ele Não fala assim Amor Você tem que parar Você tem que parar pra comer Carboidrato Carboidrato Não tem como Tô ficando muito magra Gente Eu tô Tô cada vez mais Né? Porque não como isso Não como aquilo Não sei o que Mas eu tenho que comer Mas eu tenho que comer Tenho que comer pelo menos proteína Salada Tem que A pessoa tem que se alimentar bem Gente Agora a gente vai Analisar A boca A boca Porque amei Olha Ela arrasa demais gente Eu sou muito fã Muito fã mesmo Gostoso Amei Nossa Nossa Essa aí Já foi Foi o que? Viciada Tá viciada É amor Nossa vida Não faz isso Nossa vida Virou um reality Um reality Papinha não dói né Papinha de amor não dói não Tá confundindo né? Gente eu tô tão magra Que meu pescoço Olha só É só os E esses comentários Nos comentários não é de uma mulher empoderada não É, mas eu Eu sou humana Eu sou mulher, guerreira, forte E todas as mulheres Que me seguem elas são assim também Mas a gente é mulher, a gente tem aquela coisa Eu tô gorda, eu tô magra, eu tô muito magra Eu não gosto de ficar muito magra Eu acho feio Eu acho bonito magra Mas assim, o rosto magra não Relaxa, essa pessoa tá muito tensa Tá falando muito Eu fiz massagem na tua mão hoje Tu nem, nem deu bola Nem dei bola? Para de falar que eu não dei bola Tá falando demais Nem pra retribuir Vou retribuir agora, desliga esse bagulho aí Esperar a comida chegar Eu vou comer antes Sai fora Tá doido, ó gente Ele tá falando de comida É, comida É, porque, entendeu? Meus amores, eu não estou acreditando Que eu esqueci de falar com vocês Uma coisa tão importante Então se vocês não forem dormir cedo Eu estou pensando em fazer uma live com o Vinicius Para a gente conversar sobre algumas Estou convocando todos vocês Para amanhã Amanhã tem live No site Área VIP Por aqui, por Instagram E quem vai me entregar o troféu Que eu ganhei Adivinha quem é? Adivinha Então, vocês vão assistir Corre lá amanhã Para participar da live Que vai ser muito bacana Cheio de surpresas Então, gente Vai ter Sabe quem é que... Eu não aguentei Eu vou contar para vocês Sabe quem é que vai Me entregar o troféu E me entrevistar pelo site? Adivinha O Evandro Isso aí O Evandro, meus amores Então assim vai ser maravilhoso Poder receber o meu primeiro troféu Físico Né? Porque Gente Eu nunca imaginei receber um troféu Isso para mim é maravilhoso Quem diria Jamais Estou muito feliz, Gil Estou doida que chegue amanhã E eu quero vocês Que vocês participem Tá? Estejam comigo lá Na hora da live Eu vou passar o horário certinho para vocês Gente A Vinícius foi dormir Eu estou aqui Ainda nem tomei banho Vou me desmontar já já Eu estou aqui para falar um bocadinho com vocês E falar o que eu estou sentindo Esse ano está muito estranho Começou muito estranho Começou eu perdendo a minha avó Que foi um choque para mim E quantos desastres, gente Quantas pessoas morreram Eu sei que morre muita gente por dia Sem ninguém conhecer As pessoas que não são famosas Mas está tendo muita tragédia E hoje morreu uma grande voz A Daisy Da Fat Family Maravilhosa Ela para mim Uma das vozes Assim Que eu achava Assim Mais incrível Assim Ela era muito amiga Assim Conhecia o Vinícius Porque eles gravaram o canso Comigo juntos E o Vinícius já era muito fã dela Então Está muito estranho A gente está Sabe A gente tem que orar muito Vigiar muito E E está muito conectado com Deus Porque não está Não está fácil A gente está estranho Então vamos Ter cuidado Vamos nos amar Sabe Valorizar quem Te ama Não 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 dá tanta importância Para as pessoas Que não gostam de você Dane-se Quem não gosta de você Ligue para as pessoas Que gostam de você Tá bom Um beijo Boa noite Gente Agora a gente vai Vigiar A boca A boca Porque amei Olha Ela arrasa demais Gente Eu sou muito fã Muito fã mesmo Gostoso Amei Vamos fazer a boca Amei Ah Encerra aí Porque a boca Ai 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 Conseguiu? Eu quero um caldo verde Caldo verde? Não tem não caldo verde aqui Tem Ah Pede uma pizza Oh Mais um caldo verde Eu estou com fome Vocês tem caldo verde? Tem 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 sopa Qual sopa que ele tem? Qual Quais Tais sopas estão aí Não estão? Porque caldo verde tem 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 Meu nome é Vinícius Tem carne de porco Sopas aqui Cângel de galinha Creme de palmito É Como é? Oi gente Gente Eu amei Esse filtro Amei Muito Muito mesmo Tá Esse filtro É Bafônico Demais Demais E aí Meus amores Deixa eu subir aqui Porque senão Eu não vou ver Quem tá falando Como é que vocês estão Meus amores Então Hoje eu tô aqui em São Paulo Foi muito cansativa A gente chegou Foi direto gravar Já gravei E a gente agora Acabamos de chegar aqui no hotel Vem muita novidade aí Boa pra vocês Muita 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 Que vocês assim vão Amar 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 Porque eu sei que vocês tossem muito 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 por mim Tá Eu gravei Luciana By Night Pode falar amor Que eu gravei a Luciana By Night Qual o pedido Ah sim Eu quero Que sopa é essa aqui É Tem uma capelete Embrodô É o que isso O que é isso Tem O que é isso A capelete É uma massinha Ah não é pizza não Ou não é Cândido Não é sopa É mas eu queria saber O que que é isso É sopa É uma sopa É só É uma das melhores As melhores que existem A minha esposa aqui Eu vou pedir o meu Eu quero esse Essa sopa Ela quer essa Tem carne de porco Nela não né Tem carne de porco Nela Tem carne de porco Tem carne de porco E também tem que saber Qual que você me recomenda Desde que não tem Não tem carne Isso Amor Pega uma pra mim também Ai gente Ele entrou no banheiro Olha só Foi com banheiro Gente Ele fechou a porta do banheiro Viu? Ele fechou a porta do banheiro Só isso Ai meu Deus do céu Eu tô com muita fome Eu tô com fome Muita fome Muita 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 Fome Muita Fome Eu quero pizza também Amor Vai que eu não gosto Da sopa né É um nome diferente Aí uma sopa Diferente Então Não sei Ele tá correndo Ele não tá me aguentando Não Eu tô zoando muito Ele aqui Ai gente Eu tô cansada Quando eu fico cansada E com muita fome Ou eu Ataco um Ou eu fico assim Sabe? Tentelhando Tocando ali Brincando Tô brincando Com ele Ai gente Vocês tão comendo O que? O que vocês tão comendo Aí em casa? O que que tem aí Na geladeira de vocês De comida? Me digam Quer uma de frango Meia de frango Meia de frango Meia de frango Mas de quatro queijos Pode ser meia de frango Meia de frango Um frango com catupiry Não Sem catupiry Tem alguma de frango Que não tem catupiry? Sem catupiry Franco 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 Muzarela Tá ótimo Tá ótimo Tá bom Fechou Ele não tá gostando da flor É tão bonito É tão bonito né gente Eu Eu tenho que mudar o filtro Porque ele não quer aparecer com A flor na cabeça Ou é Ai deixa eu mudar o filtro aqui Eu gostei tanto desse filtro gente Pera aí Deixa eu ver Ah esse aqui de gatinho Olha esse é lindo Viu Que legal né gente Esse filtro Viu Tá puto Tá com fome também A gente não almoçou O que que tem de bom gente Na casa aí de vocês De comida Fala aí Ai Tô com muita fome Não almocei hoje Por isso que eu tô ficando magra Minha nutricionista A Renata Ela toda vez Quando ela olha pra mim E fala Amiga Você tá tão magrinha Amiga Seu rosto tá muito magro É porque eu não tô comendo Não tô comendo Meu marido Meu marido Não tá me dando comida Por que que eu tô com esse negócio na cabeça Não dá pra entender isso Olha amor Isso é fofo amor O que vocês acharam hein Vão dizer que é Não Vão dizer que é chifre Ah e vai dizer que é chifre é sacanagem Então tu também tá aqui Não é Ih tu tá com uma auréola Que parada é essa Ih tu trocou né Tô vendo aí Tem aqui ó Cadê esse aí Ué Céu do cachorro É Cadê o do cachorro Não fui Eu troquei tanto Tá vendo Deu lag já O bagulho Eu virei anjo Ah não Eu faço aí Tem uma Uma Sopa Brots Brots Mas é o que essa sopa Não sei Ele me explicou Que é uma coisa assim Melhor sopa do mundo E Melhor sopa do mundo É Tem um cheiro muito bom É mesmo Que é muito gostosa É tem o que Tem o osso buco Essas coisas Como é que tu Mocotó Eu não sei o que que tem não Que flor é essa aí Eu tô com dor no estômago É sério Porque eu tô com fome Estômago tu tá rindo aí Da minha cara Ah é que meu estômago tá doendo Eu quero pedir os bagulhos Fica aí É não É que meu estômago tá doendo Que eu tô com muito tempo sem comer Eu não posso ficar muito tempo sem comer Tá vindo aí Tá vindo Agora vai vindo Você nem se preocupou De falar assim Amor vamos parar um pouquinho Pra gente comer Porque eu não posso ficar muito tempo sem comer Amor Fazer o que amor Me deu tempo de parar É por isso que eu tô com esse rosto aqui Esse rosto magro Tô magra O bracinho fininho Daqui a pouco vai falar que eu te prendo também Te boto comida Vai cair Gente eu vou ali já vou Vai fazer o que? Ah Vai fazer o que? Ah tá que tarde Tá gente E vocês saem aqui Caraca Maneiro A pele né Fica igual de bebê E ela some Qual a ideia Tem não caldo verde aqui? Tem Oi gente Gente eu amei esse filtro Amei muito Muito mesmo Tá? Esse filtro é bafônico Demais Demais E aí meus amores Deixa eu subir aqui né Porque senão eu não vou ver Quem tá falando Como é que vocês estão Meus amores Então Hoje eu tô aqui em São Paulo Foi muito cansativa A gente chegou Foi direto gravar É Já gravei E a gente agora Acabamos de chegar aqui no hotel Vem muita novidade aí Boa pra vocês Muito 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 Que vocês assim vão Amar 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 Porque eu sei que vocês torcem muito 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 por mim Tá? Eu gravei Luciana by Night Eu gravei Acabamos de chegar aqui no hotel Foi muito cansativa A gente chegou Que vocês assim vão Amar 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 Porque eu sei que vocês torcem muito 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 por mim Tá? Eu gravei Luciana by Night Pode falar amor Que eu gravei a Luciana by Night Qual o pedido? Ah sim Eu quero Que sopa é essa aqui? Tem uma capelete Embrodô Que é o que isso? O que é isso? Tem O que é isso? A capelete Uma massinha Ah não é pizza não? Ou não é sopa? Eu queria saber o que é isso É sopa? É uma sopa É só É uma das melhores Que existem A minha esposa aqui Eu vou pedir o meu Eu quero esse Essa sopa Ela quer esse Tem carne de porco Nela não né? Tem carne de porco Nela? Tem carne de porco Nela amor? Não Não tem carne de porco Não tem carne de porco Sinos Tem carne de que? Mas tem carne de que? É uma desça Mas tem carne de que? E uma pizza Pode ser uma meia vegetariana E também pedi ser Qual que você me recomenda Desde que não tem Que não tem carne Isso Amor Pega uma pra mim também Ai gente Ele entrou no banheiro Olha só Foi com banheiro Gente Ele fechou a porta do banheiro Ele fechou a porta do banheiro Só isso Ai meu Deus do céu Eu tô com muita fome Eu tô com fome Muita fome Muita 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 Fome Eu quero pizza também Amor Vai que eu não gosto da sopa É um nome diferente Uma sopa diferente Então Não sei Ele tá correndo Ele não tá me aguentando Não Eu tô zoando muito ele aqui Ai gente Eu tô cansada Quando eu fico cansada E com muita fome Ou eu Ataco Ou eu fico assim Sabe Tentelhando Catucando ali Brincando Tô brincando com ele Ai gente Vocês tão comendo o que? O que vocês tão comendo aí em casa? O que que tem aí Na geladeira de vocês De comida? Me digam É uma de frango? Meia de frango? Oi? Meia de frango? Mas De sem ser Quatro queijos Pode ser meia de frango? Meia de frango Frango com catupiry, né? Não, sem catupiry Não, sem catupiry Tem alguma de frango Que não tem catupiry? Sem catupiry Frango com muzzarela Tá ótimo Tá ótimo Tá bom Fechou Ele não tá gostando da flor É tão bonito, né gente? Eu tenho que mudar o filtro Porque ele não quer aparecer Com a flor na cabeça Ué Ai, deixa eu mudar o filtro aqui Eu gostei tanto desse filtro, gente Peraí Deixa eu ver Ah, esse aqui de gatinho Olha Esse é lindo Viu? Que legal, né gente? Esse filtro Viu? Tá puto Tá com fome também A gente não almoçou O que é que tem de bom, gente? Na casa aí de vocês De comida Fala aí Ai, tô com muita fome Não almocei hoje Por isso que eu tô ficando magra Minha nutricionista, né? A Renata Ela toda vez Quando ela olha pra mim Fala Amiga, você tá tão magrinha Amiga, seu rosto tá muito magro É porque eu não tô comendo Não tô comendo Meu marido não tá me dando comida O que é que eu tô com esse negócio na cabeça? Tem Não dá pra entender isso Olha, amor Isso é fofo, amor Olha O que vocês acharam, hein? Vão dizer que é Não Vão dizer que é chifre Vai dizer Ah, e vai dizer que é chifre É sacanagem Então tu também tá aqui, ó Não, é Ih, tu tá com uma auréola Que parada dessa Ih, tu trocou, né? Tô vendo aí Tem aqui, ó Cadê esse aí? Ué Cê é o do cachorro? É, cadê o do cachorro? Não fui Eu troquei tanto, tá vendo? Deu lag já o bagulho Eu virei anjo Ah, não Posso aí Tem aqui que tem uma Uma Sopa Brats Brats Mas é o que essa sopa? Não sei Ele me explicou que é uma coisa assim Melhor sopa do mundo E... Melhor sopa do mundo? É, que tem um cheiro muito bom É mesmo Que é muito gostosa É, tem o que? Tem o osso buco Essas coisas? Como é que tá? Mocotoro Ok Eu não 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 Eu não